A gente não dá dica, tá? Nunca venha pra minha aula achando que eu vou dar uma dica. Eu nunca dou dica. Eu sempre dou estratégia de vendas, tá certo? Surpreenda seu cliente. Às vezes, nós, clientes... Vou me colocar no lugar de cliente, porque eu também sou cliente. Nós não temos segurança do que a gente quer. Lembra que eu falei da sondagem? Então, ajude. Já fez a sondagem? Descobriu o objetivo? Envie materiais pro seu cliente ajudar a se decidir. Às vezes, ali, só na conversa não é o suficiente. Ah, eu vou mandar umas imagens pra você do que eu tenho aqui, de acordo com o que você me falou. Aí você vai e me responde o que você acha, que aí eu vou te mandar mais coisas pra gente decidir e fechar aqui o que é melhor pra você. Responda cada dúvida desse cliente com a objeção antes que ele pergunte. Como assim, Kélia? Cada cliente, às vezes, muitos clientes têm objeções pra não fechar uma compra. Por exemplo, não tenho dinheiro, cartão vai virar tal dia, eu vou falar com o marido, antes, antes que a pessoa fale da objeção, o ideal é que você comece a mapear essas objeções, comece a pensar assim, ó, por que as vezes que eu não fechei? Volte nos seus atendimentos, na sua mente e lembre, por que que essa fulaninha aqui não comprou? Ah, ela disse que o cartão não tinha limite, cartão não tem limite. Segunda, desculpa, porque não comprou, vou falar com o marido, 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 aí é objeção, marido. Essa daqui diz que é porque ela não tinha segurança se aquele produto ia dar certo pra ela, ela ia pesquisar mais, tá? Aí, beleza. Quando você responder essa cliente, você já avalie com as imagens, né, o vídeo, de preferência vídeo, se puder, pra ajudar ela a escolher, tomar uma decisão, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui nesse ensaio, esse ensaio aqui foi parecido com o que você falou que você quer fazer, só pra você ter uma noção, é claro que o seu vai ser diferente, mas dê uma olhadinha aqui, ó, minha linda, então, deixa eu te falar, eu não sei explicar direito, não sei, não consigo entender direito o que você realmente quer. Vamos fazer uma videochamada, o que você acha? Eu converso com você aqui, a gente faz uma videochamada e eu já te ajudo a tomar uma decisão melhor. Se a cliente não topar a videochamada, continua perguntando a ela, vou te mandar umas imagens aqui, você vai me dizendo mais ou menos se é isso que você tá querendo, tá? E quando você for responder a cliente, você já responde com as objeções, como assim, por exemplo, menina do céu, esse produto aqui, até o teu marido vai gostar. Por quê? Porque aí ela já, se ela tava pensando em dizer que ia falar com o marido, aí ela já vai ficar assim. Até teu esposo vai gostar. Por quê? Porque ele é a fragrância assim, 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 né? Ou unissex, ou se é só feminina. A maioria das mulheres sempre relatam aqui que quando usa esse perfume que chega em casa, o marido dá logo conta de que ela tá com um perfume diferente e já gosta bastante do resultado. Então, você vai começando a criar respostas pra cada objeção antes que o cliente fale. Por exemplo, qual é a objeção a objeção pra você não entrar no bom de papo? Eu já sei. Era um evento, tinha muita gente que dizia pra gente que não gostava tanto porque era um evento, então agora é um treinamento, você compra o evento, mas recebe acesso ao treinamento, tá? Não é todas as pessoas que vão ter essa oportunidade. Você que tá aqui nessa live, se você comprar e participar, você tem direito a receber a área de membros e ainda participa do evento, tá? Que é sábado. Você vai poder dividir em até 12 vezes, a parcela vai ficar menos de 20 reais. Duvido no conseguir pagar 20 reais de parcela pra investir no seu negócio com a mudança que você vai fazer no seu atendimento, é arriscada hoje ou segunda, depois que você aplicar, você já recuperar o valor envolvido no próximo atendimento, porque você vai aprender a vender mais para os mesmos clientes. Você vai aprender, quando o cliente procurar um batom, você vai vender um batom, um líquidozinho, porque tem também um líquido, vai vender um não, você vai vender dois batons, porque um é seu e outro você vai dar para a sua mãe, vai dar para a sua filha, vai dar para a sua avó, vai dar para alguém, porque esse produto aqui não pode sair de dentro da sua bolsa de jeito nenhum. Então, se você ficar só com um, aí se perder, como é que vai ser? Eu tô dizendo isso porque é assim mesmo, tá? Lá em casa é um em cada, praticamente em cada cômodo agora, porque eu morro de medo de esquecer esse negócio. Vocês estão entendendo, gente? Então, responda o seu cliente já pensando quais são as objeções. Ah, mas porque eu vou esperar o meu cartão virar. Tem problema não, minha linda. Vamos fazer o seguinte, clica aqui nesse link, clica aqui, esse é o empecilho? Não, fique tranquila. Clica aqui nesse link, me chama lá no WhatsApp, que eu vou te dar uma solução bem legal lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pronto, quando a cliente chegar no WhatsApp, aí você fala assim, qual o dia que vira o teu cartão? Ah, é dia 20. Tá, quando for dia 20, não se preocupe não, que eu mesmo entre em contato com você para te lembrar. E só por você ter me chamado aqui, eu já vou te dar um bônus extra, tá? Se você me comprar até dia 20, que é o dia que você vai virar o cartão, você vai ganhar uma coisa extra, um bônus extra, ou um brinde, uma coisa que eu não faço isso com qualquer cliente, mas eu gostei muito de você, então eu vou entregar esse bônus para você. E aí você vai levando a cliente na conversa para ir quebrando todas as objeções. Não responda o cliente assim, só o que ele está perguntando, sempre vá se adiante do cliente, tá? Então, às vezes, você deixa dinheiro na mesa, literalmente. Vamos supor que... Cadê a amiga do ensaio fotográfico? O ensaio de fotográfico da Débora custa quanto? Me conte aí, Débora, o ensaio fotográfico a média, se você puder falar a média de um ensaio fotográfico. Só para me finalizar essa parte aqui, tá? O ensaio da Débora em média de 400 a 1.200, o ensaio da Débora, tá? Que ela é a fotógrafa. Aí, vamos supor, ela ia fechar o ensaio comigo, porque vamos dizer que o meu ensaio fosse 700 reais. Só que eu só ia fechar um ensaio de 700 reais. Se ela entendesse na sondagem que eu precisaria de mais de um ensaio, ela poderia me oferecer dois ou três ensaios, e aí ela ia baixar um pouquinho o valor, mas em compensação ela ia ter que fechar três vezes mais. Ah, deixa eu fazer uma proposta melhor para você. Vamos fazer o seguinte? Você está sempre renovando, né? O que você acha da gente fazer ou uma assinatura, que aí eu pagaria por mês, é uma sugestão, ou você fecha comigo três ensaios, você vai fazer o seguinte, você vai passar o cartão desse aqui, quando a gente finalizar, você passa o restante do valor, e aí a gente fica com três ensaios agendados para o ano, porque aí eu mesmo te lembro, eu já venho e trago sugestões para você, já trago temas, e aí você, em vez de fechar um, você pode fechar mais de um. Ou o contrário, ou diferente, você vai fechar um comigo, mas você, na sondagem, descobriu que meu esposo é empresário, então você pode falar assim, vamos fazer o dele também, porque você sabe da importância que é uma boa imagem nas redes sociais, vamos fazer do seu esposo também, se fechar os dois, a gente vai fazer o seguinte, eu te dou de bônus o ensaio da sua filha, por exemplo, sempre trabalhar bônus e não desconto, bônus, a não ser desconto se for para uma quantidade maior, tá? de produto, aí talvez até vala a pena, mas eu ainda prefiro sempre chamar pelo bônus primeiro e desconto em último caso, tá? Surpreender o cliente, quando o cliente está achando que você vai lá só soltar o preço, você vai surpreender e começa a ajudar ele a tomar uma decisão mais assertiva, porque acredite, às vezes o cliente nem sabe o que quer, quem tem que descobrir você junto com ele, porque em vez de você vender um, você vende dois, em vez de você vender um produto mais baratinho, você vai vender um produto bem mais caro, em vez de você vender só para aquele cliente, dependendo do jeito que você atender, você pode vender para bem mais pessoas, então atenda direito o seu cliente, senão você está perdendo dinheiro, está deixando literalmente dinheiro na mesa, deixando passar dinheiro, ah não, não quero não, não quero mais dinheiro aqui, não, não precisa de dinheiro aqui, não pode ir, não precisa não, não, só quero vender, hoje eu só quero vender cem reais, é isso? Não, hoje eu só quero vender mil, dois mil reais, está bom demais para me vender hoje, porque eu tenho alunos que vendem dois, três mil por dia, mas eu não quero não, está bom, quero vender mais do que isso, não, se você faz um atendimento assim, você está dizendo isso, você está dizendo, não, não quero esse valor, não preciso desse valor, pode deixar, não gente, cada pessoa que chegar até você, trabalhe para que ela compre mais do que o que ela estava projetado para comprar, e não só isso, para que ela volte outras vezes e traga outros clientes, que aí é a parte de comunidade de fãs que a gente trabalha no método completo, tá? Tchau, tchau.